Música Nesta videoaula falarei sobre derivadas de funções trigonométricas funções hiperbólicas complexas e suas derivadas e a função logarítmica complexa Bom, as funções seno de z, cosseno de z, tangente de z e as outras funções trigonométricas são combinações das funções e elevada a z e elevada a menos z Então, aqui nós temos a função cosseno de z e aqui a função seno de z O mesmo vai ocorrer para a tangente que a tangente vai ser seno de z sobre cosseno de z e novamente vão ser combinações dessas funções Bom, as derivadas dessas funções trigonométricas Vejam que os resultados são os mesmos resultados quando as funções trigonométricas são de uma variável real Funções hiperbólicas complexas que são cosseno hiperbólico de z seno hiperbólico de z tangente hiperbólico de z cotangente hiperbólico de z secante hiperbólico de z e cossecante hiperbólico de z onde tangente hiperbólica é seno hiperbólico sobre cosseno hiperbólico, a cotangente hiperbólica é cosseno hiperbólico sobre seno hiperbólico, a secante hiperbólica é um subcosseno hiperbólico e a cosecante hiperbólica é um subcosseno hiperbólico. Sendo que cosseno hiperbólico é e elevado a z mais e elevado a menos z sobre 2 e seno hiperbólico e elevado a z, menos e elevado a menos z sobre 2. Veja que essas definições de cosseno hiperbólico e seno hiperbólico são as mesmas quando z é real. As derivadas dessas funções, temos aqui a derivada das funções hiperbólicas. Valor principal O argumento de z representa um conjunto de valores θ mais 2kπ, onde k é inteiro. Portanto, o argumento de z é uma função multivalente. No entanto, um argumento θ que ocorra no intervalo de menos π a π é chamado de valor principal do argumento de z ou argumento principal de z onde o θ é maior que menos π e menor é igual a π. O argumento principal de z, neste caso, é único e representado pelo símbolo arg de z, onde o A é maiúsculo. Toda vez que eu quero identificar o valor principal de uma função eu vou usar sempre a primeira letra como seno maiúsculo ou no exercício vai de z no enunciado. Então, essa aqui é a função univalente onde o argumento de z está estabelecido aqui nessa volta de menos π a π. Caso contrário, a função passa a ser multivalente. Considere z igual a i. Z igual a i possui uma infinidade de argumentos. π meios, 5π meios, 9π meios, assim por diante. Mas, o argumento principal de z no intervalo de menos π a π é π meios. Esse é o argumento principal de z. Ou seja, o valor é único. A função raiz de r, cosseno, mais e seno desse ângulo não define uma função univalente porque o k pode assumir dois valores 0 e 1. Então, ele vai alocar dois valores complexos a um número complexo z. A cada número complexo z. Agora, se eu especifico, fixo só o k igual a zero aí eu vou ter raiz de r e elevado a iθ sobre 2. Então, isso vai me dar a raiz quadrada principal. Então, determine o valor da função raiz quadrada principal no ponto z igual a menos 2i onde o θ tem essa variação. Bom, menos 2i, neste intervalo, o ângulo é negativo, menos π meios. Esse é o argumento principal. Então, eu vou ter a raiz quadrada de menos 2i vai ser raiz de 2i elevado. Aí, eu substituo aqui no lugar de θ por menos π meios. E aqui, o k igual a zero porque eu tenho a raiz principal. Raiz quadrada principal. Então, vai ser iθ sobre 2 onde o θ é menos π meios. Então, vai ficar e elevado a menos i pi sobre 4. Isso aqui vai me dar cosseno de raiz de 2 sobre 2 menos, que vai dar o cosseno de menos π sobre 4 mais i seno de menos π sobre 4. Então, isso vai ficar raiz de 2 sobre 2 que multiplica 1 menos i. Ou seja, simplificando, eu vou ficar com 1 menos i. Então, isso aí é o valor da raiz quadrada principal no ponto menos 2i. Aqui, o valor é único. Então, essa função raiz de r elevado a iθ sobre 2 é denominado ramo principal ou valor principal de z elevado a 1. Ou raiz quadrada de z. Onde o θ está nessa variação de menos π a π. Então, nós temos aqui de modo geral a função raiz enésima principal de z elevado a 1 sobre n. Então, vai ficar raiz enésima do modo de z elevado a i, que é o argumento de z, dividido por n. Então, aqui, querendo determinar o valor da função raiz quinta principal no ponto z igual a 1 menos raiz de 3i. O r, que é o módulo de z, vai ser 2. O argumento principal no intervalo de menos π a π, o ângulo vai ser este aqui. este vai ser o ângulo. Aqui, eu vou ter um triângulo retângulo, onde aqui o cateto oposto é a raiz de 3 e o cateto adjacente é 1. Então, a tangente vai dar a raiz de 3. Então, neste ângulo aqui, cuja tangente é a raiz de 3, o ângulo vai ser π sub 3. Então, vai ser e elevado a menos i, o ângulo que eu substituo, π sub 3, dividido por 5. Então, vai ficar menos π sobre 15 vezes a raiz quinta de 2. Superfície de Riemann é uma técnica para a visualização de funções multivalentes. Esta técnica é atribuída ao matemático Bernhard Riemann. que está errada é matemático. Consiste na construção de uma superfície denominada superfície de Riem. Então, nós vamos considerar a função multivalente g de z igual a argumento de z. Não é o argumento principal, é o argumento de z. definida no disco furado, onde o módulo de z é maior que zero e menor ou igual a 1. Então, o raio deste disco aqui, o máximo dele aqui é 1. Esta função não é definida em z igual a zero. Então, façamos uma cópia do disco perfurado e o cortamos ao longo do eixo real negativo. Aqui, o argumento varia de menos pi a pi. Este disco aqui eu vou chamar de a zero. Agora, eu vou construir um outro disco parecido com este aqui, só que o ângulo vai ter uma outra variação. Vai ser de pi a 3 pi, que eu vou chamar de a índice 1. Depois, eu vou montar um outro disco que é o anterior ao A1, desculpa, o A0, que é o A índice a menos 1, onde o ângulo varia de menos 3 pi a menos pi. E assim, sucessivamente, a gente vai montando os outros discos. E aí, colamos um disco em cima do outro. De que forma? Então, aqui o A0. Suponha que este aqui é o A0 e este aqui é o A1. O A1 varia de pi a 3 pi. Então, este aqui é o A0 aberto. E aí, eu abro o A1, que vai variar de pi a 3 pi, da mesma forma. E aí, eu colo esta parte aqui, colo na parte seguinte que vai envolver o A1. e aí vai formar uma superfície. E assim, eu vou colar nos outros. Vai formando esta espécie de hélice. Veja que aí, então, nós temos aí uma função multivalente. se eu fixar aqui um ponto aqui, uma reta vertical, vai cruzar diversos pontos da superfície. Logaritmo. Os logaritmos a serem definidos se apresentam na base E. Então, nós temos aqui a primeira definição. Log de Z é igual a ln do módulo de Z mais I vezes o argumento de Z. É o logaritmo complexo. É usado para denotar o logaritmo multivalente. Porque o argumento de Z aqui vai ser considerado um ângulo θ, θ0, mais 2nπ onde o n é inteiro. Então, essa parte imaginária aqui da função log de Z ela tem uma infinidade de valores. Então, eu vou ter a substituindo ali, o argumento de Z eu vou ter ln de R mais I θ mais 2nπ. Então, essa função possui infinitos valores. Ou seja, é uma função multivalente. Veja que se você tirar o logaritmo dos dois lados aqui, fica log de Z igual a log de R e log de I elevado I θ. Então, vai ficar ln de R e aí o log de I elevado I θ fica I θ. Mas aí, eu considero I θ mais as voltas. Digamos que nesse exemplo queremos determinar o log de Z onde Z é igual a menos 2 e depois Z igual a 1 menos I. Bom, quando faço o log de menos 2, eu identifico qual é o ângulo que vai formar o vetor menos 2 mais 0I. Esse ângulo é π e o módulo é a distância do ponto até a origem, que é 2. Então, eu vou ficar com R igual a 2 e o argumento vai ficar π mais as voltas. Ou seja, ln de 2 mais I que multiplica π mais 2N de N inteiro. Então, esse é o log de menos 2. Aqui, eu só reescrevi e coloquei o π em evidência. Bem, então, agora vamos determinar o logaritmo de 1 menos I. 1 menos I módulo de Z é raiz de 2. O argumento é menos π sobre 4 mais 2Nπ. Então, eu tenho ln de raiz de 2 mais menos π sobre 4 mais 2Nπ vezes I. Raiz de 2 é 2 elevado a meio. Então, fica meio ln de 2. Aqui, 2Nπ sobre... 2Nπ eu escrevi como 8Nπ sobre 4. Coloco π em evidência e fica 8N menos 1 π sobre 4. Então, está aqui a resposta. Propriedade. Se Z1 e Z2 são números complexos não nulos e N é inteiro, então, o logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. O logaritmo da divisão é a diferença dos logaritmos. E logaritmo de Z1 na N inteiro é N vezes logaritmo de Z1. Então, são as mesmas propriedades quando Z1 e Z2 são reais. Bom, o que difere é que quando Z é complexo aqui, eu vou ter aqui agora para diferenciar a função multivalente que era o outro log lá, que era com L em minúsculo, agora aqui a gente vai falar do valor principal do logaritmo complexo ou ramo principal do logaritmo. Então, por isso que a gente usa uma letra maiúscula aqui para o logaritmo para diferenciar da função multivalente. Então, agora aqui eu considero somente um ângulo entre menos pi e pi sendo R maior que zero. essa é uma função definida, uma função univalente. Então, quando eu digo assim, determine o valor principal do logaritmo complexo. Então, isso significa que o nosso argumento, o nosso ângulo ali é único. Z igual a I, qual é o ângulo? pi e meios. R igual a 1 vai dar ln de 1 que é zero mais o argumento vezes I. Então, o logaritmo principal aqui, o valor principal do logaritmo é pi sobre 2I. Agora, para o outro valor, menos I, o argumento, lembrando que o nosso ângulo está entre menos pi e pi. Então, o nosso ângulo está ali no quarto quadrante, é menos 3pi sobre 4. Então, é menos 3pi sobre 4 vezes I. O nosso R, que é o módulo de Z, é raiz de 2. Vai ficar ele de 2 sobre 2 menos 3pi sobre 4 vezes I. A função log de Z é uma função univalente. Esta função, conforme o domínio definido, é descontínua em Z igual a 0 para todos os pontos do semieixo real negativo. Vamos ver porquê. O valor de log de Z em um ponto Z nas proximidades do eixo X negativo no segundo quadrante tem parte imaginária próximo de pi. Enquanto o valor em um ponto vizinho e no terceiro quadrante tem parte imaginária próximo de menos pi. Então, ocorre uma descontinuidade. A parte imaginária ali ocorre essa descontinuidade. Logo, a função é descontínua neste domínio. bom, mas se mudarmos este domínio em vez de colocar aqui menor igual igual ou seja, diminuir a pi agora a gente já vai ter uma função que é contínua. Passa a ser contínua neste domínio. Já não vai ter o problema de descontinuidade. teta igual a pi é denominado corte de ramo. z igual a zero é denominado nó do ramo. Bom, temos aqui o seguinte teorema a respeito da analiticidade da função valor principal de log de z. Como havia dito, log de z é o valor principal além de r mais de teta onde teta é maior que menos pi e menor que pi. Este domínio é analítico e sua derivada é 1 sobre z. Veja que é o mesmo resultado quando z é real maior que zero. O mesmo resultado. Não vai mudar. Bom, w igual a log de z isso vale-se somente se elevado a w igual a z. Ou seja, as funções log de z e a função exponencial são funções inversas. Uma inversa da outra. Então, a função w assim definida é uma função bionívoca de injetora. Então, log de e elevado a z é z ou e elevado a log de z é z. Digamos que queremos encontrar todo z complexo tal que e elevado a z é menos 3. Onde o argumento de z é maior que menos pi e menor que menor ou igual a pi. Bom, veja que lá quando a gente estudou funções exponenciais, a gente escrevia a parte real da função e elevada a z igualava a parte real aqui e a parte imaginária de e elevado a z igualava a zero no caso. Então, estava um sistema e resolvia esse sistema. Bom, agora com a definição de cima ali fica muito mais simples de resolver. Então, e elevado a z igual a menos 3 isso eu vou ter z igual a log de menos 3. Mas o que que é log de menos 3? aqui usando o valor principal eu vou ter ln de 3 mais pi vezes z. Aqui eu usei lembra que aqui eu estou usando o argumento de z de menos pi a pi. Então, por isso que o argumento aqui é justamente pi porque z é igual a menos 3. E aí E aí E aí